Nesse vídeo eu vou te mostrar como que outra pessoa pode acessar o seu código e trazer para a máquina dela, ou até mesmo você. De repente, você está mexendo no computador da sua casa e você vai na casa de um primo seu, e aí você quer ou de uma prima e quer mostrar para o seu primo ou para a sua prima o código que você fez, e trazer para a máquina, explicar alguma coisa. Ou, você está no seu trabalho e você está na sua casa, fez um código e você quer chegar no seu trabalho e pegar aquele código e fazer rodar na máquina do seu trabalho, beleza? Ou você só quer passar para um amigo e seu amigo quer pegar esse código, ou você quer pegar o código de outra pessoa, beleza? De qualquer código, de qualquer repositório do GitHub, você quer trazer esse código para a sua máquina e testar. Então, essa é a ideia, beleza? O que eu vou te mostrar é para solucionar isso, como você faz isso. É bem simples, não é difícil. Se liga só. Então, aqui, dentro do seu terminal, você vai rodar um comando que vai pegar esse rolê que a gente chama de clonar. Você vai clonar um repositório existente. A gente vai clonar o nosso mesmo, beleza? O curso HTML CSS feliz. Mas, eu vou sair dessa pasta e ir para a pasta diferente aqui, só para a gente não clonar em cima da própria pasta que a gente está. Então, para sair é cd, espaço, dois pontos. A gente vai voltar um nível. Os dois pontos voltam o nível e vai para a pasta GitHub. Só que se eu clonar na pasta GitHub, vai ficar com o mesmo nome. Então, não é isso que a gente quer. Então, eu vou dar cd, espaço, dois pontos. Aí, eu vou na pasta do usuário, na parte pessoal. Então, na verdade, eu vou clonar aqui, nessa pasta pessoal. Beleza? Vai aparecer aqui um curso feliz. É assim que eu espero. Então, eu vou voltar lá no navegador, vou até o site do GitHub, GitHub.com barra, Marco Bruno Live. Vou no repositório aqui do curso, vou em repositórios. Ou aqui, já estava ali. Clica no repositório. O que você vai fazer? O repositório que você quer clonar, você vai clicar aqui em code e aí vai aparecer essa opção. Você pode fazer o download do zip, que é o que o pessoal faz quando não conhece Git. Você não precisa mais disso. Você deixa aqui em HTTPS, por enquanto, porque a gente não configurou outra forma aqui de fazer o rolê. E coloca aqui, ó. Copy. Beleza? Só clicar aqui, ó. Nesse rolêzinho do lado. Aí, você vai voltar lá no terminal. No seu terminal, você vai fazer o quê? Git clone ctrl shift v. Aí, você vai colocar o URL que você pegou. Beleza? Aí, você vai clonar. Clonar é copiar todo aquele repositório para essa pasta aqui, que é a pasta pessoal. Imagina que você está ou na máquina de outra pessoa, ou você está em uma máquina que é do seu trabalho e você fez o código na sua casa, ou é um amigo seu clonando o seu repositório para testar e para tirar uma dúvida sua. Você apertou o Enter, vai perguntar. Ah, não, eu perguntou o usuário e senha porque a gente já havia feito isso. Se perguntar o usuário e senha, é só colocar o usuário e senha. Beleza? No nosso caso aqui, não perguntou porque a gente já tinha feito mesmo. Se eu der um ls, vai ser listado aqui o curso HTML CSS Feliz. Posso dar um cd, curso HTML CSS Feliz. E aqui está o repositório da mesma farm que a gente tem dentro da pasta GitHub. Isso é muito legal. Então, é assim que a gente baixa um repositório que já existe dentro do GitHub para a nossa máquina e para a gente testar e para a gente aprender com o código de outras pessoas. Isso é muito, muito útil mesmo. Beleza? Mas o que eu vou fazer também? Eu vou remover essa pasta porque senão, em algum momento, eu posso confundir. Faça isso também. Não fica com duas pastas iguais aí. De repente, você altera em uma pasta, achando que está alterando na outra, vai virar uma confusão. Eu só clonei aqui para te explicar. Vou dar um RM para remover. Só que eu quero remover uma pasta, então eu tenho que dar um "-r", que é de forma recursiva. Recursiva, o que ele faz? Ele não remove de fora para dentro da pasta. Ele remove todos os arquivos dentro das pastas, uma por vez, e vai indo de dentro para fora. Porque não é possível você remover uma pasta antes de remover o arquivo. Essa é a ideia. Então, ele vai entrar dentro da pasta CSS, remover os arquivos dentro da pasta CSS, para depois remover a pasta CSS. Esse é o rolê. Então, curso. E aí, eu vou dar um Enter. E aí, já vai remover legal. Vamos ver se foi. Ah, perdão. Está vendo que está protegido? Por que está protegido? Porque, provavelmente, eu abri no VS Code aqui. Deixa eu dar um LS aqui. Deixa eu ver se eu abri, se pá ou abri, né? Acho que sim. Não sei. Fechei ali. Agora, vamos tentar de novo. RM menos R. Curso. Ih, está protegido ainda, né? Tem alguma treta aqui. Está perto de algum lugar. Agora, eu não sei onde é. Ah, deixa eu ver se já foi. Não foi possível remover. Ah, já. Não, não removeu, não. Está aqui. Está aqui na felicidade. Eu vou fazer uma coisa, mas você vai fazer isso com muito cuidado. Presta atenção. Eu não sei onde está sendo usada essa pasta, beleza? Mas, eu tenho certeza que eu quero remover independente de onde está sendo usado. O que eu vou fazer? RM menos FR. Respira. Você está fazendo um force. Toma muito cuidado com esse comando, beleza? E aí, eu vou rodar o comando aqui, que eu quero remover a pasta curso. E vou dar um Enter. Removeu. Toma muito cuidado, porque você pode remover a pasta do seu sistema operacional. Não quero fazer isso. Se eu der um LS, removeu. Top. Toma muito cuidado com esse F, que você tem que ter certeza. Que você está fazendo muita certeza mesmo. Certeza, beleza? Certeza. Certeza. Então, faz com medo. Mas, faz com a certeza. A certeza e o medo junto, tá ligado? Esse é o rolê. Por favor. Então, top. Eu dou o LS aqui. Tudo feito. Agora sim, eu posso voltar para a pasta GitHub. Vou dar um tab aqui para preencher. E posso voltar para a pasta curso. HTML, CSS. Dá um code aqui. Ah, já estou indo para um lado mais louco, né? Mas, vai funcionar também. Se estiver no terminal, já estiver com o Visual Studio Code instalado, você pode fazer isso aqui. Code espaço ponto. Ponta de pasta recorrente. É a pasta que a gente está. Se você der um Enter, ele já abre o Visual Studio Code. Visual Studio Code com todo o seu projeto bonitinho. Se você não conseguir, é só abrir o Visual Studio Code, ir lá na pasta File e dar um Open Folder, né? Só isso. E abrir o Open Folder normal. Show? É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Acabou mostrando umas coisas interessantes, como remove também ali. Uma pasta que não quer ser removida, né? A gente fez também. Então, tá legal. É isso só. Valeu aí. Brigadão, hein? Bora para o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.